A reunião foi na sede da ANSOP e reuniu integrantes de conselhos municipais dos municípios do Sudoeste. Também esteve presente o presidente do Conselho Estadual de Promoção à Igualdade Racial, Aloysio Nascimento. O Concepir é um órgão de caráter autônomo, consultivo, fiscalizador e deliberativo que visa a promoção da igualdade racial e o combate ao racismo. Ele é um órgão de apoio, um órgão composto por elementos da nossa sociedade, ou seja, ele tem que trabalhar ali de forma a par e passo, ou seja, junto com o poder público para que as políticas públicas efetivamente aconteçam. Segundo dados do último censo realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 32% da população sudoestina é afrodescendente. Por isso, discutiu-se também na reunião a implantação dos conselhos municipais de promoção da igualdade racial. Vai trabalhar na transversalidade juntamente com os demais conselhos, juntamente com a administração pública, no intuito de que a pessoa afrodescendente não fique desassistida nos seus direitos.